E um lixão, um aterro sanitário, aqui nesta comunidade, só irá trazer doenças, contaminar o nosso solo, contaminar nossos igarapés, trazer o mau cheiro que ninguém vai conseguir sobreviver. Não somos contra um aterro sanitário. Somos contra ser feito aqui no meio de uma comunidade, onde tem muitas famílias vivendo, muitas famílias que dependem da terra para sobreviver, muitas pessoas só têm essa terra para viver, não tem outro local. Nós não fomos consultados adequadamente. A audiência pública que foi feita, ela foi feita às escuras, não teve a devida divulgação. Então nós fomos surpreendidos, a grande maioria dos nossos comunitários foram surpreendidos com esse processo que, de acordo com eles, rola desde 2018. E para a gente chegou, há duas semanas atrás, chegou essa pauta, sem a gente ter sido consultado adequadamente. Como que a gente vai dormir em paz, sabendo que a gente pode acordar no dia seguinte com urubus, com o mau cheiro, com a nossa terra contaminada? Olha o que diz a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, e eu quero que vocês prestem atenção nesse artigo. O município de Iranduba tem, por si, essa característica de ser uma área de pesquisa para o campo arqueológico. Já gerou diversos processos de mestrado, de doutorado. E a gente tem essa preocupação de que forma vai ser tratado os sítios arqueológicos, o sítio histórico e arquitetônico da comunidade do Paricatuba, toda a área de mananciais nossa. Então a gente vai ser muito impactado com esse processo. E a gente quer que seja revisto, com calma, e que seja discutido com a comunidade de que forma a gente vai tratar o nosso lixo. E a gente quer continuar sentindo esse ar puro, quer continuar vendo os passarinhos aqui, não quer ver nenhum urubu no céu rondando a gente, não quer sentir o mau cheiro de lixo podre. Próximo, 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 Próximo! Próximo!